E hoje a gente traz um treino bem legal, a gente chama de um treino raiz porque é um treino que tá... Salve rapaziada que acompanha o Papo de Goleiro começando mais um vídeo e se você tá chegando hoje aqui no canal Primeiro eu quero dar as boas-vindas a você, seja sempre muito bem-vindo Saiba que aqui é o canal que tem o maior conteúdo voltado pra goleiros Então se você é goleiro e tá chegando aqui, vem com a gente, vamos junto porque tem muita coisa legal O canal tem muita coisa boa O vídeo de hoje a gente traz um treino bem legal que a gente chama de treino raiz Porque tem muita queda rasteira, meia altura, pegada, muita coisa legal, saída do gol Todos esses treinos aí que fazem do goleiro um goleiro mais eficiente Trabalhamos a velocidade, a passada lateral que é super importante o goleiro saber se movimentar lateralmente A manutenção do gesto técnico de você fazer uma boa pegada, uma boa queda, tudo direitinho pra você não soltar a bola E também os trabalhos coordenativos de você saber fazer um skip lateral, skip frontal Tudo isso ajuda o goleiro, o goleiro quanto mais coordenado melhor ele vai ser, tenha certeza disso, tá? E lembrando que tudo isso que a gente fez foi debaixo de chuva, ou seja, tem que ser goleiro raiz Então ó, se inscreve no canal, acesse aí as nossas redes sociais Vamos pro vídeo, vamos ver esse treino bacana E deixa o seu comentário, galera Eu já intimo você aqui pra deixar o seu comentário pra gente aí Falar o que você gostaria de assistir aqui no Papo de Goleiro, beleza? Então vamos pro treino Quanto são aqui? São dez tops por cada mão Bora, vem comigo garoto, bora, vem Tá bom, sai com o Gé, bora Bora, 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 bora Isso, dá, sai, bora Isso, dá, sai d'água, bora, bora Isso, bora, bora Isso, bora Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.